E a Amazul contrata a Nuclep para fazer a montagem do reator nuclear do submarino brasileiro. Com ativa participação no Programa Nuclear da Marinha, Programa Nuclear Brasileiro e no Programa de Desenvolvimento de Submarinos, a Amazônia Azul Tecnologia de Defesa contratou a Nuclep, a Nuclebais Equipamentos Pesados, para a fabricação de parte do protótipo do reator de propulsão nuclear. O contrato entre a Amazônia Azul e a Nuclep prevê a fabricação, montagem e fornecimento do cilindro de estruturas internas de contenção, onde será montado o reator, além do tanque de blindagem primária. Lembrando que estas estruturas serão instaladas no futuro submarino de propulsão nuclear Álvaro Alberto, com previsão de ir ao mar em 2031. As informações são da própria Amazô. Para maiores detalhes, acesse amazô.mar.mil.br. Estamos nas redes sociais como Defesa News ou Oficial, tudo junto. Não esqueça de participar da nossa rede, onde a informação está disponível de uma forma objetiva e acessível. Divulgue, compartilhe. Vamos levar a informação para quem gosta e para quem precisa. Quero agradecer a sua participação, ao seu tempo cedido para conhecer um pouco mais sobre o setor de defesa e segurança. Lembrando que este programa estará disponível em podcast nas melhores plataformas. Te espero no próximo programa e até lá.